Olá pessoal, com o objetivo de melhorar a acessibilidade dentro do campus, o Observatório de Acessibilidade da UFIS realiza uma ação na Semana Aracaju Acessível, que está na sua sexta edição. Além disso, a UFIS divulgou a lista dos alunos inscritos no ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudante, que este ano terá 15 cursos avaliados aqui na UFIS, com 1.150 alunos inscritos. Lembrando que a prova acontece no dia 25 de novembro. Essas informações você confere no Jornal da UFIS às 11 da manhã, com reprises às 5 da tarde e 10 da noite. Para mais detalhes, é só acessar nosso portal radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.